Não há nada, Senhor, que se compare ao Teu amor Pois é tão profundo, não há como entender Amor tão paciente, amor tão sofredor Que faz tão bem pra gente, nos faz ser vencedor Não há nada, Senhor, que se compare ao Teu amor Pois é tão profundo, não há como entender Amor tão paciente, amor tão sofredor E faz tão bem pra gente, nos faz ser vencedor Amor que tudo espera, amor que tudo vê Amor que se revela, inundando o nosso ser Mais vivo do que um pouco, mais forte do que a morte Nos fez nascer de novo, restaurou a nossa sorte Amor que tudo espera, amor que tudo crê Amor que se revela, inundando o nosso ser Mais vivo do que um pouco, mais forte do que a morte Nos fez nascer de novo, restaurou a nossa sorte Mais vivo do que um pouco, mais forte do que a morte Mais vivo do que um pouco, mais forte do que a morte Amor que se revela, em webcam, o que a morte O grande amor que te revela, restaura nossas vidas Com Teu grande amor Obrigado por assistir.